Vir totus católicus et apostólicus pleni romanus. Certa ocasião, Dr. Plínio comentava que o homem moderno, muitas vezes, costuma procurar o motivo de seu orgulho naquilo que ele realmente não tem. Assim, por exemplo, alguém que fosse um excelente chefe de estado e nas horas vagas inventasse de se dedicar à pintura, pintar quadros. Mas sem a genialidade de pintor. Este homem se veria mais facilmente picado pelo veneno do orgulho quando os outros elogiassem os seus aspas, dotes artísticos, os seus quadros, e, pelo contrário, tomaria com certa naturalidade os seus dotes de estadista. Isso porque o homem, por paixões desregradas, costuma adquirir para si tudo aquilo que não tem e dar pouco valor àquilo que realmente tem. Hoje, Dr. Plínio, através do seu exemplo pessoal, vai nos lembrar o valor daquilo que realmente nós temos e que deve ser o verdadeiro motivo de nosso orgulho nesta vida. Há algumas virtudes para as quais nós caminhamos não pelo terror do abismo, mas pela vontade de andarmos no céu. Aí se deseja ser ótimo pela melhor das disposições de alma. É porque aquilo é tão belo, é tão bom, que a gente é insaciável daquilo. E quer ter, quer ter, quer ter, há mais não poder de querer ter. Qual foi, na minha vida, de todas as virtudes, aquela que mais me entusiasmou, que eu procurei mais seguir, com maior ardor, com maior entusiasmo, o meu entusiasmo, o meu ardor, ia para um conjunto de virtudes. Era um píncaro de virtudes. Se quiserem, era uma constelação de virtudes. que eram atos de intelecção, eram atos de vontade, mas eram ao mesmo tempo um estado de espírito, um feitio de alma e um modo de ser. que, designados por esta palavra, que, graças a Nossa Senhora, eu nunca fui capaz de pronunciar sem me entusiasmar. Católico. Naturalmente, os senhores estão vendo que, especificando teologicamente a virtude da fé. Mas não é o mero crer, é amar o que se crê. Portanto, entra aqui a caridade. Esperar alcançar aquilo para onde se tende. Entra a esperança. É um anel das três virtudes teologais. É o estado de espírito do católico, a mentalidade católica, o modo de fazer católico, de pensar católico, de sentir católico, de ser católico. E eu me lembro ainda, não me lembro em que idade, das minhas tantas idades, eu me lembro de mim ainda pequeno, sozinho pensando, curioso, a palavra católico parece uma música. Cada letra, eu não sabia que era uma palavra grega, e menos ainda eu sabia que quisesse dizer universal. Eu tomava aquilo como uma palavra, não sei, como alguém pode, como isso aqui pode chamar-se cristal, e por quê? Porque é cristal. Então também católico, porque é católico. Mas eu dizia, mas que bonita palavra, católico, três notas, que beleza. Depois, pensando o forte do A, católico, começa irrompendo e proclamando. Depois o O, que exclama e que está no pincel, e o I, que termina com delicadeza. Que palavra meu gosto. Mas depois, eu mesmo pensando, mas eu já tenho ouvido falar em católico, apostólico, romano. Quer dizer que isto constitui tudo uma coisa só. O que é que é isto, apostólico, romano, para juntar com católico? Bem, eu estou sozinho e não tenho com quem perguntar. Eu vou analisar a musicalidade da coisa. Partindo do pressuposto de que as palavras às vezes musicam, se é que o verbo musicar existe, que as palavras às vezes musicam o próprio conceito. Então, dizer católico, apostólico, esse apostólico parece uma reedição do católico. Realmente, para ouvir, é apresentado assim de outro lado, como uma irlanda que desce em grossa e sobe. Bonito, está bem. Romano, a palavra romano, eu nem sabia bem o que é que tinha sido romano, nem nada, mas é um romano. Forte, sério, bom, romano, sólido, a gente tem a impressão de um rio que corre debaixo de um arco, eu não sabia do Tibre, mas um arco forte, em que as águas passam fluídas, e o arco continua, a ponte continua romano. Que bonito, eu vou perguntar o que é. A infância de Dr. Plínio é algo realmente excepcional. Um menino que aprendeu a pronunciar primeiro o nome de Jesus, antes de aprender a pronunciar a palavra mamãe. Mamãe, um menino que aprendeu a amar tanto a sua fé, que era capaz de afrontar pessoas adultas quando percebia que estas transgrediam algum aspecto da lei de Deus. Um menino que, antes de ter completado sequer dez anos de idade, recebeu altíssimos dons de contemplação da Santa Igreja, de Nossa Senhora e também do Sagrado Coração de Jesus, em diversas ocasiões, quando ia à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo. Ele ia ali para rezar. Mais tarde, Dr. Plínio comentou que toda a sua vida de serviço e de amor à Santa Igreja foi um desabrochar dessas graças que marcaram a sua inocência. E muitos dos comentários que ele explicitou ao longo de sua vida foram semeados pela graça já no período da sua infância. Nesse sentido, a gente pode dizer que a Igreja Católica, e com ela a palavra é católico, é mais ou menos como um vitral ao longo do qual a luz da história vai fazendo o percurso do Sol. Então, o vitral tem um aspecto na madrugada, quando o Sol vai nascendo, depois ele tem outro aspecto na manhã, outro aspecto no meio-dia, nas várias fases do dia, e até o interdecer. E ainda é muito bonito, quando nos últimos fogos do Sol que se põe, a gente vê os vitrais brilhando discretamente, mas com uma intensidade própria, assim como quem diz, meu filho, até amanhã. Assim, cada época histórica tem o seu modo de ver a Igreja, de sentir a Igreja, que não é uma contradição dos modos anteriores, como, por exemplo, no vitral, o aspecto do meio-dia não contradiz o aspecto matutino, nem o aspecto vespertino, mas é um desdobrar-se que vai completando. Apenas o que tem, é que a Igreja é um vitral para o qual não há anoitecer, em que as coisas vão caminhando inteiramente, até esse grande meio-dia da Igreja, que é o dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo acabará o mundo. Então a Igreja militante terá cessado de desistir, é só a gloriosa, e a penitente cessa de desistir também, é só a Igreja gloriosa. Fecha o purgatório, os precitos ficam excomungados no Inferno, aquilo não é a Igreja, no Inferno não há a Igreja, e apenas no Céu, a Igreja é gloriosa, em plena chama. Essa passagem da Igreja militante e da penitente pela gloriosa é, por assim dizer, a mais bela hora do vitral, em que se tem a impressão que o sol encostou no vitral, e que o vitral virou o sol, e de tal maneira e se irradia. ser católico é uma coisa, que o sol encostou no Céu, e o sol encostou no Céu. Mas, não só ela me ajudou a dar conta, tive a graça para me dar conta, de que era indispensável, o celeste, admirável, crer. Mas não bastava crer, precisava ter um certo estado de espírito, que era inteiramente como eu desejava ser, eu tendia para isso e não queria ser outra coisa senão isso. Os senhores compreendem que esse amor à Igreja sim vista, quer dizer, vista como ela deve ser vista, esse amor, logicamente, teria que levar ao ótimo. e se os senhores perguntam como nasceu o ótimo, eu não tenho dificuldade em responder, nasceu com a fé. Quando recebi a graça do batismo, sem me dar conta disso, como todos nós, quando recebi a graça do batismo, quando comecei depois a me dar consciência de mim e viver a graça da fé e me empurrando e modelando para esse ponto que a gente vê que a providência queria. Nesse ponto, eu espero exalar meu último suspiro quando chegar a hora determinada por Nossa Senhora, mas acabar dizendo de tal maneira que as minhas palavras sejam ao mesmo tempo um hino de amor a Nossa Senhora e a Santa Igreja. Ainda que sejam só essas palavras, católico, apostólico, romano, escravo de Maria, mais nada, meu irmão. Por mais que eu fale, eu nunca terei falado suficientemente a respeito disso. É exatamente comunicar esse amor, esse enlevo pela res católica, pela coisa católica, pela Santa Igreja Católica, pela doutrina católica, pelo estado de espírito católico, em uma palavra, por aquilo que é católico, apostólico, romano. mas que é um amor que a gente tendo bem orienta a alma para tudo, esclarece tudo, põe em ordem tudo, dá facilidade para tudo, atrai para tudo quanto é bom e afasta de tudo quanto é mal. a menos do fundo da alma essas três palavras e o que elas contêm. E eu falo aqui sobretudo, eu insisto, no estado de espírito, católico, apostólico, romano. Doutor Plínio não fez outra coisa se não proclamar tudo isso a plenos pulmões. Sim, ser católico, apostólico, romano, é a maior graça que possamos ter recebido de Deus. E por isso, ele quis que o único epitáfio que adornasse a sua sepultura fosse esse, vir totos católicos et apostólicos pleni romanos, varão todo católico e apostólico, plenamente romano. Quantas almas andam perdidas neste mundo por não estarem iluminadas pelo farol da fé católica? Sim, ser católico é uma dádiva imensa e este deveria ser o principal motivo em nossa vida para nos orgulharmos santamente. Por graça de Deus, somos católicos, apostólicos e romanos. Esse sim é um verdadeiro elogio. Salve Maria! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. ativar as notificações. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto